E aí 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 agora é cada um por si, vou postar no Alisson também aqui sem conta, mesmo ele mutado de mimimi você ta com mimimi? ah, você ta com frescura não digo não, eu sou uma balada, eu vou postar ele eita que lugar é esse mané? carregado carregado eita po foi mal em game vem cá, é todo mundo contra ou é que? é, todo mundo contra ah, nossa velha, caralho Rafa, porra eu não vejo aqui, os cara, como é que fazem isso? o que? Puta que mata-mata louco aqui? que embrazã, né? oi, mata-mata é doido demais Mare cá, mare cá Eu te vi seu lazarinho Cadê tu? Atirei primeiro Cadê, 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 cadê Ah, que mentira Esse concreto aqui do caralho Tá me atrapalhando pra porra aqui O vídeo já tá editado Ai, ai, atrás de mim Duas horas Por trás Por trás é mais gostoso Ui, cacete E aí, mare cá Nossa, velho Ah, não, arrede Tu pegou o porra, cara Nossa, olha o Rafa Pegou pelas costas aqui, velho Tu aproveita Porque o cara já tava me deixando fraco, velho Não, pô, eu spawnei Nossa No meio, Dudu Fica a pena Adeus, Dudu Toma Tchau, girino Girino, meu Deus Cada morte que eu der em girino Eu vou ficar o cara mais feliz do mundo Olha, saiu o chato do Skype Ah, velho Olha que ele foi recarregar Ele foi recarregar Isso, babaca Eu tô ouvindo aqui, ó Eu tô ouvindo aqui Pega arma Ai, ai Ai, ai Ah, nossa, senhora Tomei tiro todo lugar, mano Aí, braço Bora, bora, bora Pô, ele larga a arma, velho Como assim larga a arma? Ele largou minha arma E ai, girino Não vale, seu girino Dudu, cê já me matou uma vez Cadê o nego passando aqui? Nossa, Rafa Você só pega uma vez Eu mesmo, eu mesmo Eu mesmo Ah, velho Que lindo Cê pediu, cê chamou Cê chamou Não vem, não Não fui eu 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 Não fui eu, mamãe Não fui eu, mamãe Ai, 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 ai O ruim, péssimo canto pra pegar couve. Ai, eu to multado que eu to comendo, hein. E aí, Maureka? Toma, Bob. Foi o Maureka que tinha te olhado, senão teria te levado. Ai, ai! Nossa, o Jirinho matou, velho. Tô comendo, velho, menos aí. Ó o outro, ó o outro. Ó o outro com o Snipe. Ó, Alice, ninguém liga pra você tá comendo, não. Você pode tá mentindo e falando que tá comendo. Aí pra falar que matou a gente. Vamo pra lá, cara. Nossa. Pisão do carai mesmo, né? Vamo. Eu não to comendo, não. É mal, eu não to comendo, não. É porque você chora demais quando perde, tá ligado? Que salvar? Vem, querido. Calma, Jirinho, calma, Jirinho. Ah, Jirinho. Pô, o Rafa ainda, mané. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vem, Dudu. Eita, não entra aqui não. Ah, é aqui. Ó o Jirinho xingando ali. Viola. Ah, não, não fale. E aí, Dudu. Tchau, Rafa. Porra. Já pode. Ô, Bob. Nossa, Bob. Na nuca, fião. Vambora, vambora, vambora. Eu só vi um vulto passando aqui. Só tem uma na nuca do RD, mano. Você foi louco. Mano, onde eu entro aqui, velho? Vem, Jirinho. Vem, Jirinho. Tchau, Bob. O Jirinho morreu também. Quero nem saber, mas o Jirinho morreu. Eu tô perdido aqui, sérião. Fica aí, fica aí que já eu te encontro. Não, sérião. Só tem lugar pra descer. Não tem lugar pra subir mais, não, mano. É na escadaria? Tô na escadaria aqui dentro. Sobe, só. Bota pra subir, bota pra subir. Eu tô subindo. Só subi. Passa na porta, cara. Tem uma porta. Tem uma porta. Tem uma porta. Ah, mentira. E aí, Mareká? Caralho, foi eu e eu. Eu te falei que ia te encontrar. Eu te falei que ia te encontrar. Foi eu e eu. Vocês dois morreram juntos, mano? Juntinhos, abraçadinhos. Cheguei aqui, tem duas portas de sangue no chão. Ah, mentira, 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 mentira. Ah, porra, Dudu. Caralho, eu peguei uma sniper do nada, velho. Eu peguei uma sniper do nada, cara. Ai, nossa, Rafa. Eu tava do lado aqui, moscando, cara. Nossa, Rafa. Mano, que ódio, cara. Que ódio, peguei uma sniper do nada. Ah, ódio porque é sniper. Eu nem te vi. Ai, cai, cai, cai. Ah, mano. Nasci do lado, Mareká. Nossa senhora, mano. Caiu aqui do meu lado. Eu caí. Por Deus, Mareká, eu tô aqui no mesmo lugar. Jirino. Tchau, Jirino. Seu filha do bambuinho. Nossa senhora, o Alisson passou aqui, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu entrei naquele jato, mas aí eu saí. Tem que sair bem, porque senão vocês iam chorar muito. Ah, só... Vou ficar sem melhor pra calar. Tô falando bosta demais. Ele conseguiu entrar no jato? Mano, eu vou... Eu consegui. Ah. Caralho, velho. Ah, não, velho. Se matasse... Na moral. Olha o que vai acontecer com o jato lá. Olha o que vai acontecer com o jato lá. Olha o que vai acontecer com o jato lá, ó. Nas costas não, papai. Foi nas costas não, né? Ai, um jato cai em cima de mim aqui. Olha o jato cai em cima de mim! Eu morri em cima de mim. Ué, onde é que eu tô? Ah, eu tô com uma cachoeira. Ah, mano, esse aqui é ruim demais, velho. Eu explodi o jato... Eu explodi o jato pra ninguém pegar o jato. Aí me matou. Tá roubando seu lixo. Ah, não, 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 não. Que sorte em games. Eu tava carregando, velho. Carregou na hora certa, mano. Putz, fila, mano. Oi! Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Tchau, tchau, Bob. Puta que pariu, mano. Nossa, só matei dois filhos de cara. Ah, que lixeira. Oh, por Deus. Easy. Tem gente aqui atrás de mim. Nossa, moreca. Com revolta. Tá louco, mano. RPG, mano. Olha o cara de RPG. Ai, ai. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. É, tá, mano. Tuto, tuto. Que susto que eu tomei com o Bob aqui, velho. Que susto que eu tomei com o Bob aqui, velho. Que susto que eu tomei com o Bob, mano. Eu tomei. Matei um RD no susto, mano. Ah, louco. Já foi duas cutubeladas, hein, mano. Nada pessoal, hein. Ah, não, InGames. Ui, 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 ui. Oxê, oxê, oxê. Que isso? Que isso? Jogo bugado. Por que jogo bugado? Tá doido. Que isso? Velho, que mentira. Agora que correu, mano. Como assim que me assassinou? Como assim que me assassinou? Nossa senhora. Que lindo. Que mentira. Olha isso. Traíra. Ah, velho. Dois aqui em mim aí é foda-me. Ai, papo. Caraca. Vem pra paz, vem pra paz. Ah, não, não. Vai, vai, vai. Tô perdendo o kill, tô perdendo o kill. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Boneco bugou. Boneco bugou. Boneco bugou. Boneco bugou. Toma. Ah, não, velho. Caraca, que dois patetas. Caraca, que dois patetas. Vai ter um privado de bala. Ai, ai. Que dois patetas, irmão. Ali foi, mano. Foi muito engraçado agora, mano. Ah, velho. Corre. Vai, sai logo essa porra aqui. Nossa, mano. Ele ainda girindo, tá louco. Ixi, girinho tá onando aí já, cara. Girinho tá onando. Não, moleca tá em primeiro. Caraca, bora, 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 bora. Ah, mano. É só eu que tô na... O girinho me matou. Eu tô na pergonha dentro. Poxa, velho. Não tem frequência que vocês estão nascendo dentro dessas escadas, porque só eu que tô nascendo direto. Eu tô na pergonha. Eu tô na pergonha também, pô. Oxe, o girinho. O girinho é foda. É, o girinho e o... E o Alisson tão decomplô ali, velho. Vai matar o Alisson. Ah, tá. Eu sozinho. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Não, ele tava na pistola. Vai. Ai, desassai desse modo de atividade. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ai, não, ai, não. Como assim eu não matei, cara? Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Caraca, se for competição de quem dá mais volta no mapa correndo, eu tô ganhando. E em game? Não, eu tô ganhando, caralho. Ai, game. Calma em game. Calma em game. Calma em game. Não, não. Ah, não. Ah, velho. Do nada. Aí, aí, Alisson. Covarde. Caralho, velho. Nossa. Que tirambasso na cabeça do in game. Só foi um também, mano. Parecia um abacate. Caralho, velho. Morroco, RD. Desgraça. Ah, velho. Caralho. Caralho. Vai o time. Mano, eu tava no vermelho aqui. Ai, nossa. Ah, velho. Ganhei, porra! Batei no final e ganhei! Pega, maluco! Caralho, velho! Caralho, RD... Marekão, viado, você vê como é que eu morri então. Caiu lá, que morreu. Ixi, caralho, tu com o boneco. Muito obrigado, ele agradece. Tamo junto, Mareká. Ele é onde agradece a cabeça de RD. Ó o girino, mano. Tchau, tchau.